Cara, uma vez eu saí de férias com os amigos, eu sou essa pessoa que gosta de sair com muita gente. Uhum. Então, assim, quando falam assim, vem passar férias aqui em Pernambuco, eu falei, vou, mas eu vou eu e 10 amigos. Aí, cara, teve um hotel que um amigo meu tomou um hotel de Caipijin, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Caipijin. Vinha num tonel, assim, um negócio. Meu Deus! E aí ele tomou isso, entonou, entornou, aí acordou de madrugada... Era ele? Não, é contar mais 15 minutos, vai pro céu, hein? Começa a contar a partir de agora, que com essa tosse aí... Pipoca, pipoca, pipoca. É melhor internar aí, galera. Milho de pipoca, ó. Milho de pipoca, galera. Esse programa é esse. Deixa eu voltar aqui em Pernambuco com 10 amigos. E aí teve um dia que ele... Caipijin. Nessa madrugada do Caipijin, ele acordou parecendo um vulcão. De vômito? De vômito. Do jeito que ele tava deitado aqui, ele só fez assim, ó... Caralho. Exorcista. Ele vomitou... Cara, ele vomitou o teto do quarto. Que isso? E aí ele saiu pintando. Até chegar no banheiro, ele saiu assim, ó... Todo. É arte. Acordei... Acordei todo mundo assim, pavoroso. O quarto, papel de parede, todo repintado. Meu Deus. Aí a gente no café da manhã, cadê o fulano? Sumiu. Tinha ido embora, morrendo de vergonha. Porque a camareira chegou às oito. E aí a camareira abriu e fez assim... Nordeste, né? Sim. Camareira chegou... Oxe, putaria foi essa. Aí ele, do jeito que ele tava, ele só olha assim... Não é mulher. Não é mulher. Desse jeito. Como é que o povo faz isso? Como é que a pessoa faz um negócio com isso? Tem coragem. Passou o tempo, vou eu querer fazer férias de novo. Liguei e disse... Oi, dona fulana. Queria passar as férias. Tá tudo ocupado. Tem mais lugar aqui pra ninguém. No mesmo lugar tu tentou. Meu Deus. Mas acontece. Primeira vez o restaurante abre tudo, depois... Não tem mais, não. Quer tomar? Toma caipirinha ou caipi vodka. Vai inventar pro gin. Exato. Que aí o cara que tá fazendo é satanás, às vezes. Que a pessoa vai preparar o drink e ela faz isso aqui. Eu percebo. Tu tem que olhar nos olhos. A pessoa vai assim, ó. Vai querer o quê? Ela ainda tá na par de Cristo. Aí você fala... Faz uma coisa que você inventa pra mim e ele... Vou fazer um caipirinho. Aí começa... Tu vê que ela tá incorporada, brother. Aí você toma um negocinho de nada, tava bem na festa, teu corpo já começa aqui, ó. Depois tu some. Depois tu some. Aí tu não sabe onde você... Onde circulou. Sumo total. Busca imagem do hotel pra ver onde tava esse rapaz. Tava assim, ó. Busca imagem do hotel que ele tava assim. Mas eu já... Porque não pode misturar, não, cara. Mas eu já descobri que eu tenho que tirar ele do Grupo dos Dez. Fui em uma outra festa com ele que ele resolveu beber gin de novo. Ahn! E aí tava assim no meio do grande show. Eu lembro até que era Wesley Safadão. Quando Wesley entrava, vem minha amiga, Silveiro. Hã? O Oliver tá atrás dos banheiros químicos. O que que ele tá fazendo atrás dos banheiros químicos? Bicho, ele tá deitado. Meu Deus! Em cima de uma bosta. E ia só piorando, cara. E ia só piorando. Quando eu cheguei, eu só vi aquela pessoa assim, ó. Meu Deus! Eu digo amigo. Amigo. De novo. E ele aqui, ó. Eu preciso parar de gin. E eu tenho que parar de tanto gin. Que às vezes é um gin que detona. Mas acontece mesmo isso, cara. Acontece, cara. Eu passei por isso. Uma vez foi um show da Anitta aqui no Rio. E aí eu comecei a tomar um gin, tomar um gin. Aí eu tava com uns amigos assim. Aí de repente eu... Sumi. Sumi quando eu vi. Foi assim, cara. Quando eu vi, eu tava em cima do palco, atrás da Anitta. E aí eu olhei. Tava assim, Bruna Marquezine, MC Rebeca, Thiago Pantaleão. E uma senhora querendo subir no palco. Uma senhora de óculos com a Chuquinha. E aí a Bruna olhou pra mim e disse, quem é? Eu falei, a Chiquinha. É a Chiquinha. É a Chiquinha. E aí a Anitta mandou a mulher subir. Eu falei, essa é a Chiquinha. E eu ficava dizendo, Chiquinha. Chiquinha. E aí, quando terminou a dança, o segurança foi botar a mulher pra fora. Ai, meu Deus. A Chiquinha. Você tá voltando embora a Chiquinha. Vai jogar a Chiquinha no meio do povo. Meu Deus, Chiquel. Vou matar ela. Chama o Chaves. Não, aí deu sete da manhã e eu ainda tava... Gente, a Chiquinha. Meu Deus do céu. É o... O Miguel Show. Nesse nível. Acho que eu não tenho que tirar o amigo, eu tenho que tirar o... Tem que tirar o... Exatamente. Cheguei a três conclusões só nessa conversa. Tá vendo? Traz Oliver de volta pro grupo. E vamos tirar essa garrafa de gin, pelo amor de Deus. Tchau, tchau.